Oi meninas! Oi meninas! Oi meninas! Oi meninas! Oi meninas! Oi meninas! Ontem eu gravei um vídeo, tá? Que eu descolori o cabelo, gravei o passo a passo pra vocês, tá bom? Tudo direitinho, bonitinho, eu mostrei como é que o meu cabelo tava, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que eu dei um pequeno amanhã, quando eu fui editar o vídeo ontem, acabou que ficou sem áudio o vídeo, algumas partes ficou com muita zoada e minha voz não saia, outras partes ficaram muito embaçadas, tá? E eu pensei que eu tava gravando, eu tirando o cabelo, puxando os fios da touca, passando o descolorante, mas não tava gravando nada, não sei o que foi que deu na máquina ontem, nem um pane, ela já tá pedindo mesmo pra ser trocada, minha máquina tá meio torta, eu vou ficar meio torta no vídeo, tá? E como hoje, eu vou queimar novamente o cabelo, eu resolvi gravar o passo a passo novamente pra vocês, tá? Nina, antes de qualquer coisa, antes de eu começar a nossa escola, deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês, o meu cabelo, eu tenho mais ou menos uns 10 meses sem ENEM, só que eu tô contando 6 meses, já tô completar 6 meses agora em dezembro, e eu estou sem ENEM, por que que eu tô contando 10 meses? Porque eu passei 4 meses passando ENEM uma vez no mês, só na raiz, tá? E eu fiquei 6 meses agora, sem usar o ENEM, na conta torta, sem usar o ENEM, tá? E como você sabe, eu cortei o cabelo, cortei o cabelo, e pra agora eu poder fazer essas luzes, eu hidratei o cabelo bem, antes de fazer qualquer coisa. Então meninas que ainda tem ENEM no cabelo, no comprimento, eu aconselho melhor vocês cortarem, tá? Pra depois fazer qualquer coisa no cabelo, tá bom meninas, sem conselho, não vou fazer isso que eu fiz. Bom, o cabelo tá aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Algumas partes, ele clareou outras partes não, porque eu acho que foi a parte, né? Então, tá aqui aqui pra vocês, tá? Eu, assim que eu tirei a descoleração, eu fiz logo uma hidratação, tá? Aí depois eu lavei o cabelo com a violeta de ensino, então esse aqui, eu vou preparar aqui igual. Aqui a gente vai dar um passo no último. O cabelo tá assim, tá? E hoje eu só vou abrir algumas luzes, chão. No lugar que tem ENEM, que é mais ou menos uns 3 dedos no comprimento, ou 2, não vai ficar preto, mas ele avermelhou um pouco, tá? E assim, eu coloquei um pouco de tapo na touca, pra ficar melhor até de puxar os fios. Tô usando essa touca aqui, e eu pontei o cabelo. Eu não vou pontear o cabelo todo pra trás, porque eu fiz isso ontem, e hoje eu vou tentar pegar mechas mais grossas, tá? As meninas que perguntaram, o livro, sua casa tá pronta, porque você não tá gravando em casa? Porque eu tô sem iluminação em casa, tá? E eu tô sem luz em casa ainda, já desci tudo, mas eu tô sem luz. Então não tem como gravar. Então, vou encaixar bem aqui a touca, vou amarrar. Eu não consigo ficar muito tempo com esse negócio no meu pescoço. Vou amarrar. E, com uma agulha de crochê, eu vou puxar os fios. Eu tentei ontem, porque eu não sabia onde que tava a minha agulha de crochê, então eu tentei ontem, usar isso aqui. Um palito de unha. E os grampos de unha eu usei palito de churrasco, missi, e eu tive que sair realmente pra comprar uma unha de crochê. É essa aqui que eu uso. Qual que é a linha de crochê? O pico dela é assim. E é melhor, pra que não tenha muita prática, a agulha de crochê, tá? Então, vamos lá começar. Então, você enfia ela no buraco. E puxa o fio. Puxa o fio. Aí, você escolhe se você quer mecha grossa, se quer mecha fina. Então, eu vou ser que vão dizer como é que você quer. E ontem o cabelo tava natural, tá? Eu tinha tomado chuva. Então, o cabelo tava meio enrolado. E não deu pra puxar totalmente os fios, porque o cabelo tava enrolado. Porque eu tomei chuva, então a prancha saiu. E o que eu fiz ontem? Depois que eu acabei de lavar o cabelo, eu sequei o cabelo todo. Sequei o cabelo. E depois do cabelo seco, eu peguei e... Como é? Sequei no secador. Só sequei o cabelo no secador. Só fiz isso. Eu fui secar o cabelo no secador. Sequei o cabelo todo no secador. E depois que eu terminei de secar o cabelo, eu fiz a touca de meia. Aí, o cabelo tá assim, parecendo que tá só escovado. Mas não, foi a touca de meia, tá? Eu sequei o cabelo normal, mas eu sem passar a escova sem nada. Não! Não! A parte de trás eu não consigo fazer sozinha. Não tem como. Com essa touca aqui não dá. Eu tenho que pedir alguém pra puxar esse escrutamento. Eu vou... Eu deixo o passo. Puxar só a frente. Pra vocês verem. A quantidade das mechas fica a critério de vocês. Se vocês querem mechas mais grossas, querem mechas mais finas. Eu vou comprar aquela touca de silicone porque eu acho que ela dura mais do que essa. Então é isso, meninas. Não tem segredo nenhum. Eu vou puxar uma daqui do meio pra vocês verem. Vou só meter aqui no gato. E puxar. Puxa direitinho. Pra não ficar embolada aqui, tá vendo? E aí vocês puxam. Então é isso. Eu vou fazer no cabelo todo. Depois que eu tiver tirado todas as mechas do cabelo, eu volto com vocês, tá? Pra mostrar a aplicação. E aí? Já lavei os cabelos. E ele fica assim, esse amarelo ovo. Eu podia deixar mais um pouquinho, mas não. Tá? Eu sequei o cabelo um pouquinho no secador. Por isso que ele tá afim, todo enroladinho. Tá bom, meninas? E aqui, como vocês sabem, eu deixei assim mesmo. Eu sei que eu quero. Algum lugar não pegou, porque tá no preço. E começou a zoar daqui nessa casa, que é aqui mesmo. É. Eu vou usar essa tinta aqui da alta moda. Tá? Ela é a 12.0, champanhe. Eu vou usar metade dela, tá? Eu vou usar toda. Só pra abrir um pouco mais, acho. Eu vou botar aqui no recipiente. da metade. Vou misturar ela. Eu vou nem usar o sujeir não, pra cair assim na linha. Alta moda. Nunca usei. O cheiro é um cheiro estranho, não é um cheiro de amônia nenhum. É um cheiro um pouco estranho. É ruim pra misturar com o quê? É ruim de formol. Amanhã você tá com um cheiro de formol. Cheiro estranho. Não é cheiro de amônia, nem de... Nem de guarnidina. Amanhã você tá com um cheiro de formol. Eu misturei bem, né? Ficou assim. E eu coisei o cabelo, tá? Sem tirar a touca. Certo? Eu vou passar essa misturinha em todo o cabelo. Vou deixar uns 40 minutos. Ou até eu ver que a pô tá legal. Pode tirar mais se eu não é do outro. E vou fazer mais nada, senhor. E quando eu for lavar com a violeta agenciana, eu volto com vocês, tá? Então... Eu vou passar assim. A mesma coisa que eu passei o negócio, eu vou passar, tá? Se eu precisar, gente. Bom, então... Tem um cobrinho, mas só de pichão. Eu tô sem luva, tá, gente? Eu vou passar assim no cabelo todo. Estou falando, meu Deus. E quando eu for lavar o cabelo com o... Eu volto com vocês, tá? Ficou aí. Eu... Já passei a tinta, tá? Vou mostrar com vocês agora com calma a tinta, porque naquela hora da manhã eu tava brigando com o Kailani e você já virou do lado, né? Foi essa aqui, ó. Da... Alta Moda. É Cori. É a 12.00. Champagne ou louro tatina. É... 150 gramas, tá? Vem nessa caixinha. Ela custa, acho que, 12 reais. E ela vem assim, ó. Com essa... Com a água oxigenada. Com 90 ml, tá? Número 30. Mais a bisnaguinha de 60 gramas. Gente, o cheiro é insuportável. Pense no cheiro insuportável. Não é nem cheiro de amônia. E nem cheiro de guarnidina. Não é cheiro de tricolado de amônia. Tem um cheiro insuportável. Mãe, é isso que é cheiro de formol. O cheiro é insuportável. Eu não sei dizer a vocês como é o cheiro. O cheiro é tão insuportável que tá impregnado na minha garganta. Pra vocês terem ideia. Eu tô... Eu tô sentindo quase tudo que eu comi a tintura. Tô sentindo o golo da tintura da minha boca. Horrível. Então tá aqui. Eu acabei de passar. Tá? Pra vocês verem. Passei no cabelo todo. E me deram que você tá falando assim. Ninguém vai usar. Mas é mais duro. Manhã... Manhã é isso que eu tô falando no golo da tinta. Ninguém vai usar. Eu tô torta. É porque minha câmera tá torta, tá? Não é porque eu quero ficar torta. A câmera tá ficando torta. E... Eu vou deixar uns 40 minutos. Eu vou ter a cor ideal. Tá? Mas... Pelo que eu tô vendo aqui. Vai ficar meio mesclado. Mas é isso mesmo que eu quero. Que o cabelo fique mesclado. E minha câmera já vai descarregar. Eu tenho que comprar outra câmera urgente. Ou comprar ou ganhar. Né? Quero ver quem vai me dar uma câmera de presente. Viu, maninha? Oi. A câmera de presente de aniversário. Minha câmera tá... Tá demais. Tá descarregando. Olha que dormi no carregador. Então... O que eu vou fazer? Eu vou esperar mais um minutinho. Até chegar um som que eu queira. Tá? Vou lavar o cabelo com... Com shampoo desmarador da... Gota dourada. Vou fazer... Vou usar o... A violeta. E eu manchei a pia de manha toda. De violeta. Então eu vou lavar novamente com a violeta. E depois... Eu vou fazer uma hidratação. Condicionar. Escovar e tranchar. Enquanto tiver com tudo isso pronto. Eu volto com vocês. Vou mostrar o resultado final. Do que ficou a nossa... Malu... Tá bom? Mas... Daqui a pouco eu volto. Num lava-toilal com vocês. Mostrando como é que eu vou lavar o cabelo. Então... Beijinho, beijinho. Vocês... E meninas... E aí? Me contem o que acharam do meu bebê. Novo visual da Vinay. Para vocês. E o cabelo ficou assim. Eu escovi o cabelo para cheio. Está do jeito que eu queria mesmo. Podem falar a vontade que... Ah, mas ficou mais preto do que louro. Estou nem aí. O cabelo está do jeito que eu queria. Com as luzes. Meio acobreado. É desse jeitinho mesmo que eu queria. Que o cabelo ficasse... De batom vermelho. Porque pediram. Aí eu... Estou mais feia que eu notava no comando do vídeo. Não, não. Mas eu ainda vou continuar torta. Pra cá. Torta pra cá. Porque a câmera está entortando. Ela está assim. O... O... Estou indo. Bom, menina. Aqui estou na do Tano. Tá? Estamos das luzes de ontem como a de hoje. É... Não vou mentir pra vocês. O cabelo... Quebrou um pouquinho. Tá? Na hora que eu fui retirar a touca. É... Eu... Tirei o descolorante. E... Não tirei da touca quando eu dei o descolorante. Eu peguei e fui. Sequei no secador. Depois vim e coloquei a tintura. Retirei a tintura. Joguei a violeta gineciana. Tá? Depois que eu joguei a violeta. Deixei mais ou menos um minuto. Ou foi um minuto. Com a violeta. E... Retirei a touca. Lavei com o meu shampoo. Da Vota Dourada Premium. O Desmaralador. Tá? Lavei com ele. Já sem a touca. Então na hora que eu retirei a touca. Foi que quebrou. Porque eu não tirei a touca devagar. Eu tirei a touca de vez. Então... Fez uma pequena quebrinha. Porque eu aprendi na touca e parte. Mas... O cabelo tá ótimo. O cabelo tá bem macio. Eu pensei que... Ia ressecar o cabelo pelo fato de ser descolorante. Que sempre resseca. Não. O cabelo tá bem macio. Né? E assim que eu tenho que fazer todo o processo. Assim como ontem. E como hoje. Eu... Fiz a depassão no cabelo. E deixei a depassão mais de 40 minutos no cabelo. Tá? Eu já sequei o cabelo. Fiz pra minha mãe trachar. E o cabelo tá assim. É... É o que vocês acharam. Aqui. Eu vou ver aqui pra vocês verem. Algumas partes. Ficaram mais brancas. No caso. O meu cabelo está degradado. Tá? Mostrou assim pra vocês verem. Como tá meu cabelo. Foi? Deixa eu pegar o pente que a gente vai se apagar. Ok? Hum... Então... E o cabelo tá... Tá até gratuito. A ver aqui. Deixa eu pegar o pente. Tá? Eu tô gravando na da minha mãe. Tá? É... Acho que a partir de amanhã... Eu já passo a gravar em casa. Né? Pra vocês. Eu vou ajetar amanhã. Lá o cantinho. Então cada um tá assim. Ai gente. Tô amando meu cabelo. 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 Eu vou tentar virar de lado. Vai ter o verde. Vou mostrar as partes pretas que nem ficaram. É porque eu não tenho nem mais algum lugar. Avermelhou um pouquinho. Tá? Minas. Vai ter o verde. Vou tentar mostrar atrás. Aperto o pote de cima. Tchau. São dois meninos que estão me perguntando como que faz. Porque usaram... Tem um ano sem dar o eneiro. Então passaram a derreter o cabelo. Comigo não aconteceu isso. Eu tenho cinco meses sem eneiro. Mas ainda tem o eneiro comprimido. Porque se ficou preto daqui pra cá. Tá? Porque ainda tem o eneiro comprimido. E gente. Eu fiz isso. Porque eu venho cuidando do meu cabelo. Bem antes de cortar. Então quando eu parei com a química. Foi que eu passei a cuidar mais ainda. Do eneiro. Gente. Vocês vão me assistir hoje. Tó. Eu não posso fazer nada. Porque é culpa do tripé. Eu já aconselhei. Eu não sei onde vai que é meu tripé de mesa. Então estou usando um improvisado aqui. Então não posso fazer nada. Quando é que eu vou ter feito. Eu vou ficar torta quase. Vamos ver tudo. Então. Eu aconselho que vocês cortem. Eu ia fazer minha transição toda. Sem cortar o cabelo. Mas não teve jeito. Porque eu parei de dar o eneiro. E começou a quebrar aquelas pontinhas. E eu cortei também. O caô também. Tava demais. Também porque eu queria pintar. Sem estragar muito o cabelo. Se eu pintasse. Se ele ficasse bem. Como ele está agora. É ficar feio. Porque é ficar uma parte grandona. Preto. E a metade da cor pintar. E assim o corte que eu dei não. Tá. Então. Eu não consiga ninguém. A fazer isso. Que eu fiz. A não ser que o seu cabelo. Tiver bem traçado mesmo. E você coloca o seu cabelo em risco. Porque eu coloquei o meu cabelo totalmente em risco. Tá bom meninas? Espero que eu tenha gostado do meu visual. Tá bom? Que é esse aqui. Eu estou amando. Vou mandar foto para a Mo agora. Para ver se o Mo também vai gostar. E não vai ser mais lisa potita. Porque eu estou amando. Tá? Então meninas. Está aqui o resultado para vocês. Que está bom. E. Os próximos vídeos. Vai ser. Já lá. O nosso cantinho envolvizado. Eu vou fazer o vídeo para vocês. Como é que eu vou montar o meu cantinho. Mas não agora. Só quando eu vier a festa que está voltando para o meu cantinho. Tá bom meninas? Então é isso aí. Um beijo. Um cheiro para vocês. Fiquem com Deus. Bye bye.